O humorista Paulo Gustavo é um dos grandes nomes do humor no Brasil, foi internado por conta da Covid e a família, gente, do Paulo Gustavo tomou uma atitude aí muito bonita em meio a essa luta tão difícil aí contra essa doença. Já, já, os detalhes pra você que tá aí do outro lado. Antes, eu sempre lembro, prazer, eu sou o Fernando Borges, esse aqui é o TV News Noir. Não conhece o nosso programa? Faça se inscrever. Clique no famoso botãozão vermelho de inscreva-se e me siga também no Instagram, arrobajornalistafernandoborges. Se inscrevendo aqui no canal, você sempre fica por dentro das últimas novidades. O humorista Paulo Gustavo, muito querido, a gente tem novidades sobre ele, olha só. Matéria publicada pelo SAC TV Prime, assinada pelo Paulo Salgueira de Simone. Apesar, gente, do estado grave do Paulo Gustavo que ele tá enfrentando aí no hospital, a família dele tá muito confiante de que ele vai se recuperar. Tanto a mãe dele, a Dona Deia, que inspirou a Dona Hermínia no filme Minha Mãe, é uma peça. Como companheiro do Paulo Gustavo, o Tales, o tempo todo tão aí mandando vibrações positivas pra ele. Lembrando, gente, que o Paulo Gustavo tem essas duas crianças muito pequenas, filhos pequenininhos e muito fofos. Vamos orar, se Deus quiser, ele vai conseguir sair dessa, vai sair do hospital e vai voltar bem pra fazer a gente rir bastante. Não esqueça de deixar seu comentário, de se inscrever. Te encontro na próxima conexão.